Oi veio 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 O meu som é foda e eu não presto Não é caô mano sou modesto Várias pessoas não gostam de mim Mas a vezes eu mesmo que me detesto Só falo besteira a vezes com o nerso Você quer flow? Ela quer x1 Ela quer curtir aqui em Makaei Tu quer curtir o baile do Ouvindo o Dijonga, ouvindo o Igu Chupando a Xenita da Coma Timbu Fazendo o som de Rap Funk Eu acho fácil, por isso eu faço melhor do que tu Esquecemos a Coca no Freeze Queimamos o feijão de novo Transando o gostoso no quarto Seu corpo tá pegando fogo Esquecemos a coca no frizz Queimamos o feijão de novo Transando gostoso no quarto Seu corpo tá pegando fogo Esquecemos a coca no frizz Queimamos o feijão de novo Transando gostoso no quarto Seu corpo tá pegando fogo Esquecemos a coca no frizz Queimamos o feijão de novo Transando gostoso no quarto Seu corpo tá pegando fogo Mas ela quer o seu fomento Ela quer dar pra bandido Ela quer o 5x7, ela quer o 5x7 Tá jogando na minha cara, então vou ter que levar Tá jogando na minha cara, então vou ter que levar A gente é um assalto preto, a gente é um assalto foda Mas valioso que orou, mas valioso que nota a nossa tropa É o 5x7 de xoxota 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 a nossa tropa Deixa, deixa ela sentar pra traficante Vai jogando a xoxota na pistola Vai fuder com o botão de macaé E logo após pega o ubi e vai embora Deixa, deixa ela sentar pra traficante Vai jogando a xoxota na pistola Vai fuder com o botão de macaé E logo após pega o ubi e vai embora Ser gostoso Ser gostoso 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 é você de quatro na minha cama Gritando bota, pedindo soca Botando tudo na tua xoxota Rebole e 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 xoxota Gostoso é você de quatro na minha cama Gritando bota, pedindo soca Botando tudo na tua xoxota Rebole e 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 xoxota Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau Tenta mentar na piraca escutando música de bandido Tenta mentar na piraca escutando música de bandido Olha só, olha só quem broto e maca é Doidinha pra fuder, os amigos tá aê, tu pode escolher Que a margem então tá legal, pra rolar bacanão O Los Angeles chama amiga pra entrar no palco Se tu quer fuder, tu vai fuder Tô caixa pedido a inscrito, tu entra na rua de trás Ou então vira esquerda, fode, fode com vapor Mama usa atividade, mas se tu quer o bocão Mas guarda acabar o baile, ele te leva pra preta Vai tomar banho contigo, vai te fuder gostosinho E você vai domineiro, fode, fode com vapor Mama usa atividade, mas se tu quer o bocão Mas guarda acabar o baile Oi, para de maca é Pá, pá, pão, pã, pão Mas guardaaca, mas se tu quer o bocão Obrigado.